Vídeo 2 do lançamento meteórico é solto na quarta-feira, então vamos falar agora sobre a quarta-feira O que acontece na quarta-feira É liberado o vídeo 2, que tem um título chamado oferta revelada Que é um vídeo que você prepara um vídeo curto Um minuto e meio resolve isso, um minuto e meio, dois, três, máximo É onde você vai revelar a oferta que você vai liberar no próximo dia, no dia consecutivo Que é a quinta-feira, ou seja, nesse momento as pessoas que virem esse vídeo já vão estar cientes do que é E vão decidir se querem esperar ou não, ou se já vão sair E eu até te indico que eu vou fazer o seguinte, no vídeo 2, no final dele Agora então você já sabe que amanhã, quinta-feira, a gente vai fazer amanhã Eu vou liberar aqui nesse grupo um link só pra quem tá aqui dentro fazer a compra Usa, conjuga o verbo comprar, é pra pessoa saber que ela vai ter que pagar, que ela vai comprar Isso é um favor que você faz pra si e pra quem tá no grupo Regra, clara, é como fala no mercado Combinado, nunca vai sair caro Então você vai revelar essa oferta E você vai falar assim Bom, agora que você já sabe qual é a oferta que eu vou fazer amanhã Eu fiz o melhor que eu pude por você Então eu te peço pra que você, se tiver interesse real Real, cara, grita Quando você fala real, você fala real, grita, velho Fica no grupo até amanhã, porque amanhã você vai ter a oportunidade De adquirir com 50% de desconto Esse meu treinamento, produto, curso, serviço e tal Que custa o dobro, né? E mais, se você por acaso achar que agora não é esse momento Eu te indico que você faça a sua remoção no grupo Pra que eu não fique recebendo notificações sem necessidade Pronto, simples assim, repito Combinado, não sai caro Não sai caro Mantenha sempre regras claras E aí, beleza Postei lá esse vídeo 2, né? Que faz a revelação da oferta Na quarta-feira, 9 da manhã Mas, e o restante do dia? Como é que funciona? Cara, assim, você vai repostar esse vídeo, né? Lembra que não vai ter mais ninguém entrando, tá? Teoricamente, não tem Tem até algumas variantes aí que fazem isso Que deixam pessoas entrar na quarta-feira Eu, particularmente, não gosto E, enfim Você vai ter que ainda que repostar esse vídeo Bota aí de 1 em 1 hora 2 em 2 horas Porque muita gente Se não olha o WhatsApp de manhã Só hora de tarde Só hora de noite E por aí vai Você tem que se certificar De que Todos irão ver o vídeo 2 Na quarta-feira Todos estarão cientes De qual é a condição na quarta-feira, tá? E aí, durante o dia, você pode fazer o quê? Você pode ir colocando conteúdo, né? Como eu falei no vídeo passado Você pode... Assim, você vai responder perguntas e dúvidas, tá? Assim, o pessoal vai perguntar Mas vai poder parcelar Vai poder pagar em boleto Inclusive isso você já pode até falar no vídeo, tá? Você pode até revelar no vídeo Que, ó, o valor vai ser tanto E você pode, sim Parcelar em x vezes No cartão E pode pagar boleto, sim Se você quiser Aliás, sobre boleto É uma coisa muito interessante Que isso acontece Eu vou te falar no próximo vídeo Isso acontece na quinta-feira Às duas horas da tarde Cravado em ponto É o chamado Parcelamento via boleto Enfim Aguardo o próximo vídeo Que você vai saber É uma técnica muito boa O que mais? Então, é isso Postar conteúdo Bater papo Não é bater papo É responder perguntas e dúvidas, tá? Bater papo é lá no Facebook O que mais? O que mais? O que mais? O que mais? Se você já estiver no mercado E já tiver vídeo de depoimento Você pode postar na quarta-feira Se não tiver Enfim Trabalha com o que tem No próximo você bota depoimento É... Que é falar Ah, tá, lembrei No final da quarta-feira Você pode postar imagens Do tipo assim, ó É... É amanhã Faltam x horas Prepare-se Nove horas da manhã Iremos postar o link Em ponto, tá? Mas bota imagens É uma imagem bonita É contrastante, tá? Uma qualidade bacana e tal E é isso aí, tá? Então basicamente A tônica geral Da quarta-feira Do lançamento meteórico É essa aí Vou falar em qualidade Antes de eu fechar esse vídeo Eu só dou um... Assim, é um assunto Meio que paralelo Mas enfim Tem a ver Qualidade Da imagem Você consegue sim Colocar imagens Com uma boa qualidade Dentro de um WhatsApp, tá? De um lançamento meteórico No vídeo você vai sofrer Um pouquinho mais Porque Via de regra O vídeo tem que ser pequeno, tá? Não é um link do vídeo Que tá no YouTube, não Não faz isso, não Pode até ser em último caso Mas Isso não é nem um pouco indicado É... É um vídeo que roda Dentro do WhatsApp Então ele tem que ser pequeno Porque as pessoas usam 4G Algumas 3G Tá? Enfim Tem que ser um vídeo pequeno Então em termos de qualidade Você vai poder sim Usar e usar de qualidade Em termos de imagem Mas eu já te aviso Que em termos de vídeo Você vai ter um pouquinho De problema aí Tá? Dá pra resolver sim Mas você não desce Você não Teria já Muitas pessoas Fazendo O meteórico, né? O meteoro já super documentado Mas Você vai penar um pouquinho Só um aviso só É isso Vou parar por aqui São... Hoje é... Ah, hoje é Esse é o dia Da quarta-feira Então no próximo vídeo Eu vou falar sobre o dia Da quinta-feira Que é o dia que todo mundo espera Que é onde você Enfim faz as suas vendas Tá bom? Até já